Nosso assunto agora é saúde, porque a 16ª Regional de Saúde de Apucarana recebeu na última sexta-feira mais de 6 mil doses da vacina contra a dengue, que serão distribuídas entre 17 cidades que pertencem à regional. Apucarana começou a vacinação no último sábado. A Paula é mãe do Guilherme de 11 anos. Ela estava ansiosa pelo momento de imunizar o filho contra a dengue. No que a gente está vivendo agora, com esse mosquitinho perigoso, eu não vi a hora dele estar tomando a vacina para pelo menos ele estar protegido dentro de casa. Está com medo de tomar vacina? Como que é? Não, normal. Normal? Estava na expectativa? Acho que vai ficar mais tranquilo agora? Vou. A vacinação nesse primeiro dia foi direcionada aqui para a Unidade Básica de Saúde Bolivar Pavão e a gente percebe bastante movimento. Aqui é uma UBS referência para atendimentos relacionados à dengue. Apucarana recebeu 2.291 doses do imunizante. E crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos fazem parte do público-alvo desta etapa. É importante ressaltar que todos que recebem essa primeira dose devem fazer o reforço em três meses. E as doses já estão garantidas. A gente recebeu a vacina ontem disponibilizada pelo Ministério da Saúde, pelo Governo Federal e já resolvemos hoje abrir especificamente aqui essa unidade de saúde, que é referência para a dengue, mas hoje exclusivamente para vacinar as crianças de 10 a 14 anos ou 15 anos incompletos para que a gente já comece a imunização que tanto precisam as nossas crianças e a nossa população. Então foi nesse sentido que nós antecipamos essa vacinação hoje no sábado. A partir de segunda-feira, como que funciona, doutor? As vacinas estarão disponíveis em todas as unidades de saúde que tenham sala de vacinas. Então a comunidade que precisa vacinar, que precisa levar o seu filho ou aquela pessoa que está sob a sua guarda, a responsabilidade, pode levar na unidade básica de saúde, onde já está acostumado a fazer as vacinas do calendário vacinal nacional. Vai poder, a partir de segunda-feira pela manhã, às 8h30, as salas de vacinas estarão abertas para recepcionar essas pessoas. Mas é importante estar atento para algumas recomendações antes de tomar a vacina. Se tiver febre ou se tiver tido um quadro de dengue, aí tem que esperar, passar pela avaliação do profissional de enfermagem. Mas se eu já tive dengue, tenho que aguardar pelo menos seis meses para fazer a vacina. Se eu tenho alguma doença específica, vai ser avaliado na hora, no ato, para ver se tem a necessidade ou não, ou se pode ou não a aplicação da vacina naquele momento. E quem já se imunizou, deixa um recado. É muito importante a vacinação das crianças e os pais têm que tomar essa atenção, sim, por causa que a vacinação é extremamente importante na saúde e tal, e precisa ter isso. E principalmente aqui a Pucarana, que era um dos casos que eu estava mais tendo aqui. Sim, você estava aguardando esse momento para tomar a vacina. Estava sim. Tanto que anteontem eu vim aqui, só que falaram que não tinha acesso ainda, mas daí veio hoje. Está mais tranquila agora? Estou bem tranquila agora. Está mais tranquila agora. E aí